Obrigado. 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 Eu sei que vou morrer, mas não vou te esquecer, porque no outro mundo eu quero te encontrar, já que eu posso te unificar, o nosso amor meu bem, o nosso amor bendito, que é puro e infinito, se a terra correr, o nosso amor querida vai viver. Obrigado. 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 Ei, 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 te adoro A teu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Felina, linda, eu te adoro Felina, pura, como eu estou Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor Ah, meu bem Nessa boneca, faça-me um favor Nessa estrutura e delicada de amor De amor De amor Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Felina, linda, eu te adoro Ah, felina, pura, como eu estou Ah, sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Pô, eu não sou forte Tem mulher chorando Se você quer meu carinho Não tente me comprar Não diga que o seu livro Não tente me enganar Se você cair, me engana E tem que se tratar Por favor, não pega o fone Que eu quero trabalhar Você não tem que se tratar Você não tem que se tratar Dando-se, dane-se, dane-se Vamos começar a tomar O sorvete Dando-se, dane-se Mas se você é querido No barco especial Procure no cinema Se aguija, carnaval Hoje eu tenho compromisso A barra vai pesar Mamãe tá me esperando Já vou até bastial Você não perde Assim, seu destino fatal Dando-se, dane-se, dane-se Me descei em casa Pra ver Tô fazendo mal Essas noites sonhei com você Dando-se, dane-se Vamos começar a tomar O sorvete Dando-se, dane-se Eu acho que eu tô lá Mais cedo Olha Calcidade Se você quer teu carinho Não tente me comprar Não diga que eu sou lindo Não tente me enganar Se você cair de cama Que tem que se tratar Por favor, no telefone Que eu quero trabalhar Você não tem tanta gente Que fica inegal Procure outro Seus filhos Seu peixe no mar Mas se você quer querido Um top especial Procure no cinema Se aguija, carnaval Hoje eu tenho compromisso A barra vai pesar Mamãe tá me esperando Eu já vou até mais Eu já vou até mais Se você não tem aqui assim Seu destino é fatal Viver bem mais Prazer Só faz bem do mal Nessa noite sonhei com você Dando-se, dane-se Todos começam a tomar O sorvete Dando-se, dane-se Eu acho que só com a bolsinha E foi Na cidade Topê da vida Tô vendo a gente Tão pra baixo Um baço astral, um cabalacho E muito pouco amor à vida Topê da vida E o mundo envolve a ferida Em transes loucos, transas nossas De mãos atadas, vistas grossas É muito pouco amor à vida Topê da vida Topô do fogo do planeta E quem não dá vira careta Atira fogo do preconceito De cor, de raça e de sujeito Isso tem jeito Isso tem jeito E o ar e o ouro nas paradas E gerações despreguiçadas Em tantas lutas sem sentido Veste as cortinas do passado Mundo gringado Dolorido E se transforma Com a teoria vida Lances jogadas ensaiadas Nas mesas, nas nações unidas Azulfinando nossas vidas Jogo de dados combinados Dados cercados Topê da vida Mas não me sinto derrotado Não tem abrilho nem cruzado Desmarie por nocauteado A esperança é uma música Cante essa música Nossa música É nossa música Liber da vida Operaria Ouvindo a gente tão pra baixo Embaixo está o cabalácio E muito pouco amor à vida Tô pela vida Mas isso quase não é nada Tem que evitar essa parada E tem que pôr a mão na terra Eu tô na guerra pela vida Só pela vida Viva a vida Viva a vida É transmissão direta e ao vivo, claro Rádio Difusora Cajazeiras Grupo Impacto 5 de Natal É a conexão do Rio Grande do Norte Com o Estado da Paraíba E você conosco E aí Todo mundo batendo palmas Agitando meu coração aqui Dalila Eu nunca fui sanção Em ramo, telequete e povão A minha pátria é a vida Dalila Você me dá um trabalho Não sou arco-niz nem nada Facilite a parada Quem sanção nem Dalila Apenas dúvidas, feridas Mas você me corta a praia Atrai Mas é a vida Querida Cante o seu canto De manja armadreira E eu quero ser Que nem marinheiro é Calarrado na sereia Não vou ser o primeiro Minha macarrada me mata Sem pena, mas vale O que? Dalila Eu nunca fui herói Eu tento bancar uma chama Mas meu coração dói Dalila Quando eu te mando embora É favor é palavrão Mas é da boca pra fora Nem sanção nem Dalila Apenas dúvidas, feridas Você me corta a praia Atrai Mas é a vida querida Cante o seu canto De manja armadreira Que eu quero ser Que nem marinheiro é Calarrado na sereia Não vou ser o primeiro Não Minha macarrada me mata Sem pena, mas vale Nem sanção nem Dalila A minha pátria é a vida Nem sanção nem Dalila A minha pátria é a vida Minha macarrada me mata Cadê o alô da galera? Agitação total Quero ver entusiasmo em todo mundo E eu風neh A minha pátria é um A minha pátria está meia Quando você deseja Convido Que tira Mas Vamos Antes ffic Eu Legenda Adriana Zanotto 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 Boa noite, cidade de Uraúna É com muito prazer que nós que fazemos o Grupo Impacto 5 Nesta temporada, pelo interior da Paraíba Estamos aqui pela primeira vez Sejam bem-vindos à nossa festa Porque a partir desse instante Você vai curtir muito som Muito calor humano E aquele visual do Rio Grande do Norte E nós falamos, rapaziada Vamos abrir a roda Enlarguecer Vamos abrir a roda Enlarguecer Tá ficando apertadinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha Vamos abrir a roda Enlarguecer Vamos abrir a roda Enlarguecer Tá ficando apertadinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha Abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, essa doça apareceu Minha amiguinha foi tirada de uma ave, de uma galinha, ele saiu pra frente e pra trás Abre a rodinha, meu amor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, eu quero ouvir Abre a rodinha, meu amor, abre a rodinha, eu quero ouvir Abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, eu quero ver Abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, eu quero ouvir Abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha, por favor, abre a rodinha Legenda por Sônia Ruberti 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 O teu amor agora me tô voltando Eu vivo me babando, querendo te amar O teu peito fica sempre acelerado O corpo arrepiado, querendo pra te mirar Tudo que eu quero é dar o teu chamego É me trazer desejo e te fazer paixão O teu amor já te me dá com sede E te levar na rede do meu coração Quero em teus braços O teu peito fica sempre acelerado Meu amor, deixa meu beijinho cuidar de você Oi, 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 oi Quero em teus braços O teu peito fica sempre acelerado Meu amor, deixa meu beijinho cuidar de você Oi, 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 oi Quero em teus braços O teu peito fica sempre acelerado Meu amor, deixa meu beijinho cuidar de você Oi, 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 oi Quero em teus braços O teu peito fica sempre acelerado Meu amor, deixa meu negócio Tenho cuidado em você Quero entender, não dá pra entender